Você fala de controle, mas semeia o caos. Pelo menos ele tem estilo. E nós somos o quê? Uma equipe? Não, não, não. Nós somos uma combinação química que provoca o caos. Somos uma superbomba. Olha só, é melhor se afastar. Tá, vamos deixar o picolé desabafar, gente. Você sabe muito bem por quê. Se afasta. Tô doidinho pra você me afastar. É, um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio bilionário, playboy, filantropo. Turned up, lumbum! Turned down for what? Turned down for what? Turned down for what? Turned down for what?